Música Ontem, enquanto o país inteiro discutia a prisão de Michel Temer, que é um assunto importante, eu vou falar até sobre isso no final do vídeo, eu estava lá em Curitiba, na vigília Lula Livre, para gravar um documentário. Vocês sabem que toda noite os manifestantes ocupam um terreno que é alugado, portanto é privado, para dar boa noite ao presidente Lula. É às sete da noite, todo dia isso acontece há 340 dias, desde que Lula está preso. Só que ontem, às seis da tarde, aproveitando que o país só discutia a prisão de Michel Temer, a PM chegou ao local e ameaçou invadir o acampamento, prender os líderes e inclusive usar de violência. Havia cães, havia bombas de gás e havia crianças naquele acampamento. Eu me apresentei ao capitão, perdão, ao tenente Nascimento, talvez um dia ele vire o capitão Nascimento, e pedi para ver a ordem judicial. Havia ao meu lado um juiz federal que estava visitando o presidente Lula, o juiz Edivaldo. Ele também perguntou sobre a ordem judicial. A ordem não foi mostrada, mas foi nos dita que a ordem era para proibir manifestações em espaços públicos, mas a gente estava num espaço privado. O juiz então se apresentou, e ao se apresentar ao PM ele disse o que vocês vão ver agora. Porque se a coordenação for fazer o Boa Noite Lula, eu vou fazer junto com ele, e o senhor vai ter que me prender também. Se tiver que ser preso, o senhor sabe que nós vamos agir depois, nós vamos procurar o direito do cabelo. O senhor sabe como funciona. A gente obedece ordens. O tenente Nascimento não só não podia prender o juiz Edivaldo, como tampouco podia entrar no acampamento e proibir o Boa Noite Lula. Aquilo tudo não passava de uma falácia. Eu passei em seguida a dar uma série de telefonemas para as redações, e por motivos óbvios não vou revelar o nome do editor que me ajudou, mas esse editor ligou para Curitiba, para o comando da Polícia Militar, e o comando da Polícia Militar revelou uma certa surpresa com o ato desse tenente Nascimento. E então ele recebeu um telefonema de um major, de um superior seu. E veja o que aconteceu. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Obrigado, senhor. Eu só mostrei cinco segundos dessas imagens, mas durante um minuto o tenente Nascimento ficou respondendo Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Como vocês viram nas imagens. E ele pediu para que a gente aguardasse. Em seguida o major chegou e disse que aquilo tudo não passava de uma grande confusão. Que na verdade eles estavam ali para garantir a ordem pública, que havia reclamações de vizinhos, e que só havia aquele aparato policial, adivinhe, por causa de um jogo de futebol. Um jogo de futebol, de onde ele tirou isso? Obviamente uma desculpa esfarrapada. E o que se queria naquele dia é aproveitar que toda a mídia estava voltada para a prisão de Michel Temer, que aliás a gente tem que discutir, vamos discutir em outro vídeo, porque por mais que eu ache que o Temer é culpado, essa prisão preventiva não tem indícios sérios, ela não tem base legal para ser executada. Mas voltando ao nosso assunto, o PM, então o major, deu ordens ao tenente que não fizesse nenhuma intervenção naquela manifestação, e nós acabamos dando o bom dia, ou melhor, o boa noite, presidente, como vocês vão ver nessas imagens. Mas reparem, não interessa se você é Lula, se você é Temer, se você é Bolsonaro, não interessa a sua orientação política. Interessa em que ambos os casos, tanto numa prisão, que é ilegal, quanto numa intervenção no lugar privado, que também é ilegal, o que está em jogo é a ordem democrática, é o Estado Democrático de Direito. Isso foi vilipendiado ontem, e poderia haver um massacre. Crianças poderiam sofrer com esse massacre, caso não acontecesse, por sorte, dois fatores fundamentais. A presença de um juiz federal naquele espaço, e a articulação que nós fizemos com a imprensa para que pressionasse o comando da PM. Mas o que vai acontecer no acampamento nos próximos dias? Isso a gente não sabe. Fica aí com as imagens do Boa Noite Presidente Lula. Boa Noite Presidente Lula! Você não precisa de mandado. Você não precisa de mandado. Transcrição e Legendas Pedro Negri